Uma doença com poucos casos no país que se tornou conhecida nas últimas semanas. É o retinoblastoma, um tipo de câncer ocular que pode ser melhor tratado quando descoberto no início da doença. Para melhorar a segurança das crianças, a gente aconselha que entre os seis meses e um ano de idade, ela passe por uma primeira consulta oftalmológica completa. E essa consulta deve ser repetida entre três e cinco anos de idade na fase pré-escolar. Se o pediatra constatar alguma alteração no teste do olhinho, essa criança deve ser encaminhada para o oftalmologista, que vai investigar melhor o problema e tentar fazer o diagnóstico. Um dos sintomas dessa doença é o que eles chamam de olho de gato. Existe algum outro sinal de que a criança possa estar com essa doença? O olho de gato é um sinal, mas a gente tem outros sinais ou sintomas que podem indicar, sim. A criança pode ter estrabismo, ela pode ter movimentos involuntários do olho, e o olho fica mexendo sem a gente saber porquê. Ela pode fazer uma posição lateralizada para olhar as coisas ou as pessoas, buscando melhor o foco. Ela pode ter dor, às vezes. O teste do olhinho auxilia na identificação de várias doenças nos olhos, como catarata congênita, qualquer opacidade suspeita e doenças da retina. O teste do olhinho é realizado em nosso serviço a partir de 24 horas de vida. E esse teste, ele é indolor, obrigatório e é rápido a sua realização. A gente incide, através do oftalmoscópio, a luz no olho da criança, onde a gente vai detectar a presença ou não do reflexo vermelho. E se a gente verificar que o reflexo vermelho não está presente no olho da criança, a gente encaminha para o oftalmologista, que ele vai fazer o diagnóstico da provável doença. Entre as doenças pode estar sendo detectado o glaucoma congênita, a catarata congênita e tumores oculares. A filha do Vinícius teve sorte. Seu olhinho está em perfeitas condições, conforme revela o teste. O do olhinho eu achei interessante, que faz todo o procedimento no maquinário, o maquinário detecta tudo. Então é muito, muito bacana. Para evitar surpresas indesejáveis, é recomendado aos pais levar seus filhos para uma consulta com um oftalmologista entre os seis primeiros meses e um ano de idade. No nosso hospital nós realizamos a triagem neonatal, que inclui cinco testes. O teste do coraçãozinho, o teste da linguinha, o teste da orelhinha, do pezinho e do olhinho. Quanto antes ela for diagnosticada, o tumor vai provavelmente estar menor e a gente vai ter outras opções mais leves de tratamento. Quando a gente pega essas doenças já muito avançadas, o tratamento sempre vai ser mais invasivo.